1... 2... Vem pra casa! Não... Vamos lá! Olha isso Brasil! Isso é barro! É lindo de barro Brasil! Deus! Tô vendo! Olha isso Brasil! Olha isso Brasil! Olha isso Brasil! Cadê a igreja? Cadê a igreja gente? Gente, o biscoito é feito de terra e essas crianças comem. É terra, terra com sal, terra com sal, terra com sal. Esse é o lanche dessa criançada hoje à tarde, biscoito de terra com sal.